You can keep a secret Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Um dia azul, tem um sonho Ir pra Cancun, viver longe Tô do mal dessa gente Plantar um pé, colher e ser feliz Hoje eu tenho andado bem distante Dessa vida solta Lésbio na roupa, vinte na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, o mar é blue Com a minha madame Excalibur Ela eu viajo pro sul Um dia azul, o mar é blue Quem mexia não torna, promete na dor Minha mente fica lenta, eu tô pôndo esse gosto Pra que fora nada e hoje eu sou alguém Terro cinquenta e um filho de seto Com o dinheiro no poço e eu fico bem Mas disse que eu vim da roça neném Sou mais um, tenho fama Vem bocichado, instagram Meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço Sem esse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Fora em um poço Pra abastecer minhas ideias por falta de floreça Meu filho, vinte na minha rex Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve Matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado Deus pelo meu irmão Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente com uma oração Um dia azul, o mar é blue Com a minha madame, escala e burro Por ela eu viajo pro sul Um dia azul, o mar é blue Quem me gia num dó, bromeja de nadou Já me diz, fica lento, eu troco nesse doce Uh, 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 uh Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o pé que passa o esquerdo Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van O meu plug dance Faz o corre da maçã O fechoso é meu fã Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o pé que passa o esquerdo Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van O meu plug dance Faz o corre da maçã O fechoso é meu fã Me apega e bota minha city Sobe o meu blog, big Eu nego tudo, sou gangue Guardo meu guardo embaixo da mesa Se eu for da fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama me chufa na jacuzzi ou na Mercedes Ser sangue estúdio com meus negas Só sossego no interúdio É nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Vi muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Vó quer ficar rico e nunca mais parar Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o pé que passa o esquerdo Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco com meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é que eu perrego esse peso Nego, te faz ente Eu falo as noites sem dormir Eu conto o tempo inteiro Tirei meus manos do bueiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência Pra um dia nós poder contar Cuidado Inveja não ofuscar o meu cordão Os meus maneiros te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pique Acelera a volta e quero Só tu usa pra mim Dó de teto e traz o rio Sabe, mano, que essa porra Nunca vai ter fim Quero ter lado, é só pra mim Tô capito na costa do marvão Ela gosta assim, traz radão Defende o Louisville Gasto o dinheiro, nego Conta essa fama, vem pra nós E a manha de fazer dinheiro Pego o beck, faço o isqueiro Vários corpos no chuveiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Com esse B.U. Matei meu lado sensível Com essa S.B.U. Eu me sento em outro nível Essa pique crescendo visa Mostro meu dedo, vou descer a polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Juta pra tu ver minha glock de bim E a manha de fazer dinheiro Pego o beck, faço o isqueiro Por disca